Eu já abri o meu cara, não tenho um lençom Já tá tudo preparado, quando encontrego é bom Me virá, fica à vontade, eu te faço a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa casa Me liga mais tarde, tem balada, quero sentir com você Madrugada, dançar, vou lá, até o sonho Já me liga mais tarde, tem balada, quero sentir com você Madrugada, dançar, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me liga mais tarde, me liga mais tarde, tem balada, quero sentir com você Madrugada, dançar, vou lá, até o sonho